Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje a gente vai passear em Gallenburg, Tennessee Vocês vão passear comigo e com o Zach James A gente veio tirar aqui uns diazinhos de férias e eu resolvi gravar para vocês o que um roceiro faz aqui nessa área de Indiana, Tennessee Quando eles não querem descer para a Flórida Então esse tipo de férias eu vou dividir aqui com vocês no YouTube Que quase nenhum brasileiro mostra aqui para vocês Porque todo mundo que tira férias mostra Flórida, New York, Las Vegas Eu vou mostrar para vocês um outro lado dos Estados Unidos que ninguém mostra A Roça dos Estados Unidos Bora lá para essa viagem E aí 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 Gente, acabamos de chegar aqui numa cidade do ladinho, coisa de 20 minutinhos, é porque a gente resolveu, antes do check-in do hotel, parar para cavalgar Andar, andar a cavalos, porque eu sempre sonhei andar de cavalos, mas nunca fiz E aqui teria oportunidade de fazer, mas eu acho que está fechado O Isaac está aqui pesquisando Se estiver fechado, a gente vai tentar ir na outra cidade, que a gente também vai ficar A gente vai ficar dois dias aqui E dois dias em Nashville Que eu vou fazer o vlog para vocês outros dias dessa viagem Então eu vou ver aqui o que vai acontecer Se eu conseguir realizar esse sonho de andar de cavalo Eu vou mostrar para vocês Se não, eu vou mostrar a cidade para vocês A gente já viu pronto para deixar a mala no hotel E já ir bater perna, que a gente não vai ter muito tempo aqui Conseguimos, gente Achamos um lugar aqui, ó Para a gente cavalgar É, custa 50 dólares Cada pessoa, uma hora No cavalo Aí é de grupo em grupo Eles estão preparando o cavalo E a gente vai lá Isaac James está aqui Botou a botinha dele de country boy E aqui é o lugar que você paga Fala com a moça ali Preenche um formulário Aqui estão os cavalos E aqui é o lugar que você paga Estou fazendo aqui, gente Isaac está atrás de mim Estou cheia de medo Aterrorizada Mas estou indo Isaac atolou lá O cavalo não quer vir Todo mundo teve que parar Para esperar o Isaac O que você paga? Eu acho que está perdendo Acho que está perdendo Acho que está perdendo 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 6 7 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 16 16 17 17 19 19 20 15 21 20 20 20 20 20 20 no nosso hotel e olha onde a gente vai ficar de frente para um rio. Top, aqui James que escolheu. Aqui, ó. Aqui é o riozinho e os quartos, as janelas ficam todas para cá. E você pode fazer também esporte, pagar para fazer esporte aqui, caiaque, sei lá, esses trecos. Eu não faço o que eu acho perigoso. Essas pedras, choveu, né? E aí, eu sei lá, eu acho que a água é muito perigoso. Mas a gente vai ficar nesse hotel aqui, ele é simples, mas ele é assim, de frente para um riozinho gostoso. Vai ser a noite escutar essa água correndo. Aí você para o carro aqui e é logo de frente, eu vou falar o nome já do hotel para vocês que eu não lembro o nome. Mas logo de frente tem uma loja de licor, de bebida. Tem um restaurante aqui na frente. Ó, esse restaurante aí. Vou mostrar para vocês, ó. Todo na madeira, bem country. Tem uns ursinhos, vocês sabem que tem bastante urso. Ah, o nome do hotel é esse aqui, ó. Baymont. Esse aqui. Tem vários desses pela cidade. Vários não, acho que dois ou três só. E aí, o hotel é esse aqui, a diária. Não está tão barata porque é depois do feriado, né? E aí, você entra aqui e eles já deram o nosso quarto já. Vou mostrar o quarto. É, ele falou que fica mais típico essas férias country, né? Essas férias de country boy, country girl aqui nos Estados Unidos. E quando você pega uma cabana. Só que vai ficar muito longe da onde a gente quer ir visitar a cidade, essas coisas. Então, a gente pegou o hotel, que dá para a gente ir caminhando para a cidade, sabe? Aí, o corredor é assim, ó. Todo na madeira. Dá para você ver lá fora a movimentação. E aí, o nosso quarto é um desses aqui. E aí, o nosso quarto é um dos aqui. E aí, o nosso quarto é um dos aqui. Ah, é porque o hotel é um dos aqui. Aqui, gente. Olha que lindo. Essa papel de parede. É incrível como eu não tenho luz nos quartos nos Estados Unidos, né? Só um abajurzinho. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente já vai para a rua, já não vai demorar não, ó. Essa foto desse rio que é ali atrás. Uma cama simples, dois abajurzinhos, uma poltrona, um abajur aqui. O ar-condicionado fica aqui. Aí você consegue ver lá fora o restaurante, a movimentação. Tem o espelho aqui. Televisão, gaveta, cadeira. Não tem frigobar nesse daqui. Deixa eu ver. Ah, tem. Estou fazendo um mistério, tá vendo? Micro-ondas. Se você quiser comprar alguma comidinha de noite. Frigobar. Está aqui. Ai, não sei. Tá, para você colocar as coisas aqui. Eu aqui. Oi para vocês. Aqui tem uma piazinha. Essa gente está passando na frente da câmera. Toalhinha gostosinha. Um banheiro com banheira. Deixa eu ver a luz aqui. Ó, bonito. Muito bonito o piso. Olha isso. Tem concha. Na madeira. E a Zé aqui toda apaixonada ali pelo rio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que gato que eu tenho. Esse country boy. É. E daqui a gente consegue curtir o riozinho. Tomar cuidado com o telefone não cair lá embaixo. Porque eu não estou podendo comprar outro. Ai, que lindo. Que paz. So peaceful, baby. Yeah. Ah. Thank you very much. Ó. Amei. Vocês gostaram? Me deixa saber aí no comentário. Vocês passariam as férias de vocês assim numa área assim rural. Com essa paz toda. Ou vocês preferem uma coisa mais movimentada. Vamos lá, Zeki James, para uma vacância. Pronto, gente. Deixei um telefone aqui no carregador para dar uma carregadinha antes de eu sair. Estou pronta. Vou ter um shortinho. Um cropped, né? Ele não aparece tanto a barriga porque ele é um cropped largo, assim, longo, né? Minha bolsinha de lado porque a gente vai fazer, tipo, a gente vai passar por uma ponte caminhando e vai para um restaurante que é lá no topo das montanhas. Um rooftop. Vocês sabem que eu sou a louca do rooftop. Estou de rasteirinha porque hoje eu estou cansada de ficar de bota, né? Porque eu já fui cavalgar. Estava com uma roupa mais pesada para ir para a lama. De branco, né? A louca Patricinha, ela. Lecântico Guel Patricinha. Então, estamos indo assim. Estou indo simples. Eu queria de vestido, mas como a gente vai passar por uma ponte e aí lá de baixo dá para a galera ver a calcinha e tal. Eu não trouxe nenhum short para botar por debaixo do vestido porque o vestido dele é mais curto. Esse short aqui é comprido, então acho que ele vai aparecer demais. Então, resolvi não ir de vestido para esse restaurante. Vou deixar os vestidos para usar para ir para outro restaurante amanhã e depois de amanhã, enfim, no decorrer da viagem. Aqui, gente, a gente vem caminhando aqui pelo rio. Trolley, stop. Você pode parar aqui, tirar uma foto, se quiser. Trolley, você está na parte do top e você joga pet-pet lá. Esse rio, Billy, aqui ó, é o lugar que você compra um ticket para subir nessa montanha aí com esse trenzinho, sei lá o que, que é tipo uma montanha russa, a fila. Como é que fica? Pra você olhar aí o Matagal aí. O que é isso? Ele tem um carro, tem um carro aqui, tem um carro aqui. Sim? Olha esse carro, gente. Isso é Matagal aí, eu acho. Sof. Então, gente, a gente vai aqui nesse tal de Anakisha. A gente vai pegar ali o bondinho lá para subir na montanha e vamos comer no restaurante que tem lá em cima. A cidade está lotada. Muita gente. A fila estava enorme. Ó, aqui já é o, tipo, o jardim deles, ó. Tem esse sofá de troço verde aqui, sei lá, de planta. Então, se você decidir vir para Galamburg, tenta vir em uma época que não seja ferro de feriado, né? Porque o feriado foi ontem, mas a cidade ainda está lotada. Já está cheio de protetor solar na cara, cara branca. Bora lá que eu vou mostrar para vocês essa vista lá de cima. Aqui, ó, gente. Esse é o lugar que a gente vai. Eu não vou nesse treco perigoso, eu vou nesse treco aqui, mas eu vou no aberto. A gente vai no show de luzes, que está de cabeça para baixo. Turn it up. Turn it up. Show de luzes, que a gente vai. Vamos ver tudo isso aqui iluminar. Eu espero que eu tenha bateria para mostrar para vocês. Se isso sai da sua mão, ele vai direto. Aqui é o seu larubinho, ok? Ele está preocupado com o telefone. A gente está subindo aqui. Eu e ele. E eu estou com o coração na boca, não vou mentir, não. Estou bem com calafre na barriga. Hoje foi tudo adrenalina. Só adrenalina. Não gosto nem de olhar para baixo. Aqui não tem cinta de segurança. Só essa cadeirinha com esse ferrinho aqui. E é isso aí, ó. Só esse ferrinho aí, ó. Mas tudo bem. Bora lá, né? Gente, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, né? Você quiser. Gente, I made it. I made it. Suada que eu estou de medo. Toda cagada. Olha que bonitinho aqui. Eu acho que é um restaurante aqui. Baby, veja o que eles têm. O menu é aqui, eu acho que é bom. Ah, bonitinho aqui. Tem um laguinho. Muito bonitinho o landscape deles. Sonho ter um negócio desse lá no meu jardim. Ah, gente do céu. Eu estou tremendo ainda. Por hoje, eu estou cheia de adrenalina. Quero ver na volta. Minha perna parece que deu espasmo. Parece que deu um... Sei lá o que que deu aqui, ó. Não deu bom, não. Olha que vista, menina. Olha essa vista, gente. A galera fica toda sentadinha aqui. Aquela vista lá. Todo mundo fica assentadinha para assistir. Bem americana a comida. Uma salada de batata. Um bolo de milho. Doce, graças a Deus. E... Ribis... Brisket. Esqueci o nome dessa carne. Isaac também pediu a mesma coisa. Ah, é uma salada de coçoló, que eu adoro, americana. E ele botou o molho no dele de barbecue, que eu não gosto. Olha, você consegue ver a vista toda daqui de cima. Olha. Tem um bar logo aqui na frente, que o Isaac está ali pegando o drink dele. As coisas não custam barato. Para subir aqui, foi 120 dólares. Porque a gente vai ficar por show de luzes, 10 horas da noite. A gente vai ficar fazendo tudo aqui hoje. Porque a fila dessa parte aqui turística é muito grande. A gente acabou de chegar do negócio de cavalo. Então a gente vai deixar para fazer o tour na cidade amanhã. Então a gente vai ficar só aqui nesse anastêgio. Anastêgio. Alguma coisa assim. Então venha preparado para gastar um dinheirinho. Porque TNC não é barato não. Porque nessa brincadeira do cavalo, já deu 100 dólares lá no cavalo. 120 aqui para subir nesse lugar. Graças a Deus a gente conseguiu vir andando. Então deixamos o carro parado lá no hotel. Se você tiver que parar, os estacionamentos são caros. Então venha preparado para conhecer a roça dos Estados Unidos com o dinheiro no bolso. Depois eu vou vir aqui só para mostrar para vocês o show de luzes. E é isso. No vlog de amanhã eu vou mostrar para vocês a cidade. Depois de comer, vocês podem vir aqui no Vista Garden. Vista Garden. E subir lá em cima para vocês tirarem foto lindamente lá em cima. Você pode trazer suas crianças para procurar pedras preciosas. Aqui, olha. Vai cair na água e eles estão lá. Tudo fazendo aquele negócio, peneirando, procurando por pedras preciosas. Olha que legal. E tem Brasil aqui. Brasil e as crianças estão lá, peneirando, procurando pedras preciosas. A decoração dele, gente. Uma pasta colorida. E aí da pasta saem flores amarelas. Aí tem aqui a verde. Tem uma aqui embaixo. Uma lá rosa. Muito linda esse jardim, cara. Você pode vir aqui nessa bola. Chegamos aqui em cima, gente. Na chamada de Garden Vista. Meu Deus do céu. Não, ele está jogando o óculos dele caríssimo no chão. Caríssimo. Fica batendo nas moscas. Deu nisso. É 85 degraus para subir aqui. Eu estou exausta. Mas valeu muito a pena. Olha essa vista de montanha. Top. Vou colocar assim embaixo. Marcar baixo para vocês verem. Onde é que eu tenho aqui? Olha esse landscape. Lindo. Lindo daqui de cima. Essa é a vista que você tem nas montanhas do Tennessee. Gallenburg, Tennessee. Ih, é vírio, baby. Ah, hum. Aqui dá nervoso porque é vidro. Aí você pisa aqui no vidro que dá o nervoso do cão. Está meio arranhado, sujo. Mas eu prefiro pisar no concreto mesmo, sabe? No confio de ser humano. Enfim, esse aqui é o outro lado da vista que você consegue ver. Aqui de cima, montanhas. O pessoal comendo lá embaixo. O pessoal vem aqui para a noite. Tem vários restaurantes aqui dentro. Música 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 Então, gente. Eu e o Isaac cancelamos o show de luzes que tem aqui. Porque a gente tem mais idade para isso, não. Você tem mais idade, né? Você tem mais idade, gente? A gente está totalmente exausto depois daquela calvalgada que acabou com a gente. É, o nosso show de luz está agendado para 10h45 da noite. Eu pensei que era 10h15. Mas eu fui ver no ticket e tinha 10h45. E eu e ele... 10h45. Aham. Eu e ele não estávamos aguentando mais. Eu nem vou naquele negócio lá que... Naquele negócio ali que é tipo bondinho. Eu vou de caminhão. Porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei extremamente medrosa. Ficar olhando lá para baixo. E aí você pode vir de caminhão, sabe? Tipo... Eles levam você lá embaixo. Assim eu espero, né? Ó, você vem aqui nesse ride não sei o quê. E eles te levam. Você não precisa ir de bondinho. É tipo um ônibus, sabe? É um ônibus. É um ônibus caminhão. Então eu vou ficar com vocês por aqui. Com essa vista maravilhosa do jardim. Da vista do jardim colorido. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro dia da nossa viagem. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Não esquece aqui de me dizer o que você gostou desse vlog. E eu venho amanhã, né? Mostrando para vocês a cidade. Num próximo vídeo. A gente tem vídeo aqui toda terça e quinta no canal. E o próximo vídeo vem com a cidade de Gallenburg, Tennessee. A roça dos americanos. E o estilo de férias que eles fazem. Os country boys. Fui, gente. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.